Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Faleceu a atriz Patrícia Hitchcock, filha única de uma lenda do cinema, do suspense e do terror, Alfred Hitchcock. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, a atriz, filha única de Alfred Hitchcock, Patrícia Hitchcock, morreu essa semana, aos 93 anos de idade, em sua casa, na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada pela filha Kate Fiala. A atriz começou a carreira ainda muito jovem em comédias musicais na Broadway, nos anos 1940. Depois, trabalhou em diversos filmes dirigidos por ninguém menos que seu pai, uma lenda do cinema. Ela fez Pavor dos Bastidores, de 1950, e Psicose, considerado até hoje um dos maiores filmes da história de 1960. Ela também atuou em Pacto Sinistro e sua personagem, Bárbara Morton, foi essencial nessa história, fazendo com que ela ficasse super conhecida. Hitchcock e a diretora, roteirista Alma Revelle, foram casados por 54 anos. Vale lembrar que Alfred Hitchcock faleceu em 1980 com insuficiência renal. Nos últimos anos de vida, Patrícia trabalhava somente com as obras, com as lembranças do pai, e ele, com certeza, foi uma das maiores lendas do cinema. Eles entram para a história, curta a Psicose, excelente filme. Curte, comenta, compartilha, bloco social, notícias.